Eu gostaria, nesse dia 10 de maio, fazer uma homenagem aqui pra minha mãe e pras mamães que eu conheço, as mamães que trabalham comigo, as mamães que são minhas cunhadas, as mamães, minhas amigas, as mamães que são as líderes da igreja. Eu não vou citar nomes pra que eu possa esquecer de alguém, mas a minha mãe, Brandina, né? Essa eu posso falar. E as mães do Círculo de Oração da Debelém, do Torvo, as mamães do Círculo de Oração da Igreja Renovada do Trono da Graça, e a todas vocês, mamães. E o Dia das Mães, pra mim, é um dia que eu fico, até meio triste, né, chateadinha, que sempre tem homenagem pras mães. Muitas vezes eu fui homenageada, mas eu não sou mãe, mas eu tenho minha mãe, graças a Deus, ela não tá aqui perto de mim, mas tá em Sorocaba. Eu queria deixar uma palavra, né, que eu li agora, ela tá aí em Mateus, que fala sobre a família de Jesus, que eu não sou mãe, mas muitas vezes eu sou mãe, sim. Quando as pessoas vêm pedir um conselho ou a gente pode dar um abraço em alguém que tá precisando. Então, a gente também se sente mãe, eu me sinto mãe de alguns dos meus funcionários, de alguns dos meus amigos, né, das minhas amigas. Então, esse texto fala sobre a família de Jesus. E falando ele ainda a multidão, Mateus 46, Mateus 12, no seu versículo 46, E falando ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse, ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, eu particularmente me senti muito feliz lendo isso hoje, esse trecho, principalmente o versículo 50, que diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, eu também me sinto mãe, eu faço a vontade do pai, eu creio em Jesus Cristo no filho, você também que faz a vontade do pai, que crê no filho. Então, você é mãe, você é filha, você é irmã, você é irmão, e eu fiquei feliz por isso, porque, como eu já disse, eu não tive a oportunidade de ter filhos, mas eu tenho os meus filhos espirituais, eu não tenho nenhum cargo, não sou pastora, não sou pregadora, não tenho nada de cargo, mas muitas vezes as pessoas vêm procurar uma palavra com a gente, então, cada vez que a gente está dando uma palavra, a gente está sendo mãe também. e eu queria dizer que aquelas pessoas também que não têm a sua mãe presente, e que, infelizmente, Deus já recolheu, que elas também não se sintam tristes no dia de hoje, porque elas também são um pouquinho mãe, nem que seja de um irmão, ou de um sobrinho, mas eu sou mãe, eu tenho tantos sobrinhos que são meus filhos, são como meus filhos, não vou falar nomes também, para não deixar ninguém triste, mas eu tenho, nossa, tenho tantas pessoas que eu me sinto um pouquinho mãe deles, e eu gostaria de dizer que, então, aquele que está na presença de Jesus Cristo, aquele que faz a vontade do Pai, é irmão, é irmã, é mãe, e é filho, e que nós possamos continuar cada dia fazendo a vontade do Pai, mesmo nesse tempo de crise, de doença, de tanta tristeza, mas que nós estejamos na presença de Deus, e que nós possamos cada dia estarmos mais próximos de Deus, do Pai, e que nós possamos nos manter na posição, de mães espirituais, como eu queria falar nomes aqui de algumas mães, da minha mãezinha, mas outras mães que eu tenho, que eu considero como se fossem minhas mães, minha sogra também, minha mãezona, e que Deus abençoe a todas vocês que são mães, e que nesse dia, que Deus possa tocar no coração de cada uma de vocês, e para essas mães que eu não posso, não vou citar nomes, mas que são como se fossem minhas mães, eu quero mandar um grande beijo, e um grande beijo para minha mãe, para minha irmã que está lá junto da minha mãe, e que Deus abençoe a todos vocês. beijo.